Olá meus amores, e aí gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem na sua casa, na sua vida, que Deus continue te abençoando. Então meus amores, eu vim cá fazer mais um vídeo aqui com vocês, um vídeo rápido, não vai ser demorado, é um tour pela minha casinha, pelo meu barracãozinho. Eu espero que você goste, e se inscreva aqui no canal, deixe seu like para ajudar, e deixe seu comentário, e me siga nas redes sociais. Grande beijo no coração, eu espero que você goste, viu? Vem comigo, vamos ver! Então meus amores, quando você chega aqui, ó, que é meu barracãozinho, quando você chega aqui, você já dá de entrada aqui com a placa bazar, porque eu tenho um bazar na minha casa, gente, aqui é a entrada, né? Tem uma escadinha aqui, e aí você já dá de cara, né? Não somente com a placa de bazar, mas com o salão da igreja. Nós temos aqui um salãozinho, no qual a gente, né, cultua o Senhor, no qual eu faço os cultos aqui, eu e minha família. Então, aqui é o salãozinho, né? Aqui tá o cantinho da água, ali tá o som que a gente usa, o público. Então, aqui falta ainda um pedaço da parede, e falta fechar, né, aqui à frente. Então, a gente usa essas cortinas, que dão, né, um contraste aqui, então a gente usa a cortina, porque quem tá aqui no culto não ficar constrangido com quem está passando lá na rua. Então, a gente usa, a gente fecha, né, e fica muito bom. E aqui tem muitos cultos abençoados. Hoje tá aqui essas peças de roupa, aqui, porque eu tô trabalhando, né, hoje é quarta-feira, então tô trabalhando. Então, aqui, quem passa na rua, né, tá vendo aqui as peças de roupa e a placa ali. Então, já vai entrando, já sabe que aqui tem um bazar. Então, aí você, a segunda, o segundo lugar na casa, né, é aqui o bazar. Então, aqui tem muitas peças de roupa, e aqui também eu costuro, né, eu faço várias costurinhas pras meninas que moram aqui, né, e faço tapete. Eu tô até fabricando esse tapete, ó, tá vendo? Então, aqui tem vários sacos aqui de retalho, que eu estou trabalhando. Em cima da mesa, que também tem duas sacolas de retalho, que eu estou cortando. Então, aqui, ó, bastante roupa, tanto de um lado, né, quanto do outro, né, quanto pendurado, e quanto ali na frente, né, pendurado. Então, aqui também é aberto, então a gente fecha com cortina também, e com este, aqui, ó, com este portão. Então, fica fechado, beleza? Então, bora lá, continuar aqui. Então, aqui, é, seria a minha área de serviço, né, quando eu comprei aqui, meus amores, eu já comprei assim, né, praticamente, né, então a gente alterou algumas coisas aqui, e ficou bem melhor do que tava. Quando você sai daqui, ó, da área de serviço, aqui tem um tapetinho aqui pra gente entrar, porque aqui é piso grosso, do lado de cá, aqui, você já dá de cara com o piso da vovó. A gente tem vídeo fazendo esse piso da vovó. Hoje ele tá claro assim, porque eu não inserei ele hoje, não. Então, aqui, você já dá de cara com a minha cozinha, né, ali tá a minha geladeira velha, que vocês que me acompanham no Instagram já sabem. Virando pra cá, tá os armários, né, tipo vasilha, né, ali tá a entrada, né, o portão da entrada. Aqui tá meu fogão, eu ainda tô fazendo janta agora, né, então vocês não reparem, que eu acabei de colocar ali uma mandioca pra cozinhar. Então, atrás da porta, né, eu tenho esse armário, de colocar minhas panelas, né, e condimentos. Ela tá até com a porta aberta, porque tá descaído, então ela fica abrindo, assim. Ali é onde que eu coloco minhas colheres. Ali tá meu botijão de gás, eu coloco essas duas bandejinhas ali. Aqui tem essa cadeira aqui, que eu não tenho mesmo aqui na cozinha. Ai, essa porta do barulhão, gente, que ela é de lata, ó. Esqueci de falar pra vocês que ela é de lata. As portas aqui em casa é de latão. Então, é... Fica essa bancadinha aqui, porque eu não tenho mesa aqui na cozinha, né. Então, a cozinha fica assim, ó. Tá vendo? E aí, a cozinha, ela é conjugada com a sala. Ali já tá a sala, né. Aqui tá a minha cortina, né, gente. Não repara lá fora, não, que tá... Tem roupa lá no varal. Aí, aqui... Você já dá de cara com a minha salinha. Aí, aqui eu tenho um sofá, de dois lugares. Ali, aquela almofadinha foi eu que fiz. Aquela almofadinha ali, aquela de pescoço, né, de viagem. Eu gosto de usar ela aqui. Aqui eu tenho essa bancadinha aqui pra colocar o pé ou pra alguém sentar. Ali no cantinho tá meu liquidificador, que deu um defeitinho naquela hélice, né. Tem que comprar a hélice. Aqui eu tenho um telefone antigo, que a gente não usa, mas é relíquia. Aqui tem um vaso, né, que eu ganhei da minha amiga. A nossa TV é antiga, né. Não é preta e branca, não, tá, gente. É porque tá ligado... É porque tá ligado aqui no DVD, que também é antigo, né. Tá rolando uma música, então eu baixei o volume. Então, agora tá no CD, por isso que tá preto e branco. Televisão é a cores, tá. Então, aqui tem essa rackzinha antiga, velhinha. Aqui é uma caixa, do lado da igreja, né, que tá aqui. E porque lá tem outra, então a gente tá com ela aqui agora. Aqui a fotinha, que era da minha mãe. Né, minha mãe já partiu pro senhor. Esse aqui é todos, da família. Aqui é meu filho, minha filha, meus sobrinhos. E já tão tudo grande, já. Ali os salmos. Aqui embaixo, aqui eu coloco algumas coisas também. Retrato das crianças, dos meus meninos, que hoje é jovem, quando eles eram crianças. Tem essas duas vasilhas ali também. E um aquário. Coisa simples, né. Aqui tá meu aparelho de Wi-Fi. E daí o teu braço. Ali é o tapete do galo, né, que vocês sabem que aqui em casa é tudo atleticando. Na parede não tá tendo nada, tá, gente? Tirei tudo. Então, bora lá pro outro cômodo. Aí, meus amores, virando pra cá, tá o meu quarto, ó. Então, gente, não reparem, tá? Aqui, eu penduro essas roupas aqui, porque eu tô sem guarda-roupa. Então, aqui são casacos, paletó, essas coisas assim. Aí fica pendurado aqui. Aí, virando pra cá, tem aquele armarinho velho, que vocês sempre vê lá, né. Eu coloco toalhas, roupa de cama, mesa, tapete. Aqui embaixo, eu dobro as roupas do meu esposo. Só que ele chegou do serviço, então ele pega e faz assim, ó. Enfia lá dentro, aí amassa tudo. Aqui, ó, eu coloco nessa bolsa aqui, lingerie, essas coisas assim. Aqui tá meu ferro, né. Aí, girando pra cá, tá minhas cobertas. Aí, pra lá. Ali tem um violão que a gente tinha pegado e prestado pra igreja e tal. Que a gente ia comprar, mas só que nós não vamos mais comprá-lo. A gente vai comprar outro, não esse. Aí, ó, ali é a tábua de passar roupa, que tá aqui. Um tapetinho. Então, aquele armarinho ali, todo mundo lembra dele, né. Porque ele ficava na sala, aí ele caiu, né. Ele ficava pendurado, ele ficava de lado. E ele caiu. Na época, gente, quebrou minhas vasilhas de louça tudo, né. Ficou só aquelas duas que vocês acabaram de ver lá na sala. E aí, eu fui e peguei ele. Coloquei aqui pra colocar minhas roupas e pra colocar minhas bolsas, né. Embaixo é as bolsas. Ali as roupas. Em cima é blusas e dentro é roupa diária de vestir todo dia, toda hora. Girando pra cá tá minha cama. Vocês lembram que tem o vídeo, né, da pintura da cabeceira, que ela é solta. E já tá na hora de pintar de novo, né, gente. Daqui a pouco eu vou ter que fazer um vídeo de novo, pintando essa cabeceira pra vocês. Então, gente, tá assim a minha cama. Vocês não reparem esse monte de fio aqui? Que é porque meus meninos carregam o celular toda hora, gente. E aí, virando pra cá, tá a sapateira, né. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem o modelo antigo dela. Ali tem um espelho e minhas coisas que eu uso. Essa caixinha aqui é a caixinha do perro, que eu deixo aqui minhas baguinhas. Tem um monte de fio ali dentro, um monte de coisa. E ali tá minhas coisas que eu uso diariamente. Então, aqui do lado da sapateira, né, a entrada da porta aqui, eu coloco tapetinho também. E aí o quarto ficou assim. Começou a chiar a panela, por isso que vocês estão vendo esse barulhinho enchiando atrás. Ah, gente, meu esposo acabou de chegar, né, e eu trabalhando na fazenda. E ele passando perto de um mato lá, né, tinha umas plantas lá e tinha um pé de abóboras. Estava dando várias abóboras, assim, grandão. Só que alguém foi lá e cortou. Então, foi hoje mesmo que cortaram. Então, meu esposo trouxe essa daqui que tava lá ainda. Aí trouxe pra nós. E aí, gente, a sala também, né, esqueci de falar pra vocês. Ficou assim. Aqui eu também ponho dois tapetinhos. O sol tá bem quente, tá dando um reflexo aqui. Põe dois tapetes, né, e eu mesma que faço, tá, gente, os tapetes. Mas ficou assim. Bora lá pro quarto. Tem gente que pensa que eu gravo só o meu quarto e a sala. Tem gente que pensa que os meninos não têm quarto, meus rapazes. Mas tem, tá, gente? Bora lá? Tá indo da sala, gente, vocês já dão de cara de novo, a gente. Com a entrada do bazar aqui e o quarto dos meninos tá aqui, ó, de ladinho aqui. Por isso que eu quase não mostro. Então, aqui, ó, tem esse tapete. Eu ponho um tapete aqui na porta, né, pra não entrar com tanta terra, porque é piso grosso, né? Então, gente, aqui a gente colocou esse tapetão aqui, que vai até debaixo das camas, tá? Porque esse piso aqui nós vamos ter que quebrar ele todo pra refazer. Nós temos que refazer o barraco quase todo, né? E aí, aqui, ó, nesse lado, tá com uma cama de casal que, na verdade, é um sofá retrátil, né? Sofá retrátil, não. Sofá daqueles antigos que viram cama, né? Aí, dorme dois filhos meus, um pra baixo e um pra lá, né? Porque não cabem duas camas aqui, como a gente tá sem beliche, então, a gente faz assim. Aqui tem um armarinho, né, que eles guardam, guardam aqui, é, livros. Que meu menino desenha, né? Muita gente já vou falar. Aqui em cima tem uma baguncinha deles aqui, ó, que é... E a ferramenta que eles vão usando aqui, é, esse aqui é um... Esqueci o nome agora. Um pé de solda, esse aqui é solda, tá vendo? Que eles estavam mexendo agora, por isso que tá aí. Aí, aqui, ó, eles também estão sem guarda-roupa. Tem esse armarinho aqui, que a gente guarda a roupa deles aqui, tá? Aí, não coube tudo, a gente dobrou e pôs aqui, ó. Nessa vasilinha aqui. Ali em cima tá, é, papel higiênico, mais, mais livros, mais caderno. E embaixo, meu menino acabou de chegar, colocou a roupa dele ali, que acabou de chegar do trabalho. Pôs ali, tá? E ali é os tênis deles. E CDs, DVDs que eles guardam ali de Playstation. Aqui tem uma lixeirinha pra eles colocarem o lixinho deles. E esses fios, gente, um dia vai sumir tudo aqui. Porque, olha pra vocês verem, é mais um carregador ligado. É mais uma extensão ligada e mais um carregador. Então, tá bom. Ali tem uma lixeirinha e um banquinho que eles ficam sentados carregando o celular. Ali tem um quadro que eles gostam, né? Do Clube Atlético Mineiro. A fotinha do Rodrigo quando era pequeno, né? O Clube Atlético Mineiro. A fotinha do Rodrigo. E os perfumes deles e uma bíblia que pertence a eles. Então, gente, girando pra cá, tem um tapetinho aqui. E tem o banheiro, né? Que eu nunca mostro o banheiro. E hoje, nesse vídeo, também não vou mostrar. Porque tem gente tomando banho. Meu filho que chegou, né? Tá tomando banho. Chegou, mas o pai dele... Desse lado aqui, encostando aqui na parede do banheiro, tem a cama do Rodrigo. Que é uma cama de solteiro. Com colchão de casal. A gente dobra e fica assim. Então, aqui é a caminha dele. Ali tem uma janela, né? Atrás da porta só tem coisa... Roupa suja. Porque eu tô sem... Sem lugar de guardar, né? Então, a porta também é de aço. De ferro também, né? E... E é assim, gente. Então, ó. Nós acabamos de comprar... De comprar... Como é que chama? Nós acabamos de comprar... Não é tijolo, não, gente. É bloco. Pra gente já fazer... É... Pro lado de fora, né? Nós vamos fazer... É... O banheiro. Então, esse banheiro vai ser quebrado. E o banheiro vai entrar aqui, do lado. Onde tá essa televisão velha. Né? Que vai entrar o banheiro pra lá. Vai ficar atrás da casa. Então, vai ter um corredor e vai ter o banheiro. Então, esse banheiro já, já, em nome de Jesus, ele vai sair. E eu vou fazer vídeo da... Da quebrança dele aqui, que nós vamos quebrar. E vocês vão dar glória a Deus, aleluia, junto comigo. Nós vamos quebrar e jogar ele pra fora. Então, nós já começamos a comprar o material pra tá quebrando esse banheirinho aqui. E o quarto dos meninos vai ficar enorme, vai ficar muito grande, gente. Então, meus amores, esse foi o tour, né? Do barracãozinho da Marta, da casinha da Marta. Porque a casa da Marta é um barracãozinho, mas é cheio da presença de Deus. É cheio da unção de Deus. É cheio da glória de Deus. Aqui dentro desse lugar. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Lá fora tem umas roupas secando lá, vocês ignorem. Eu quero mostrar esse tempo aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tour, tá? O importante é a paz de Deus dentro da minha casa, do meu lar, né? E eu espero que você tenha gostado. Que você não esqueça de deixar o seu like, de comentar. E também de se inscrever no canal, tá bom? E acompanhe nas redes sociais, que vai estar aí embaixo aí. E um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.